Oi, turminha! Tudo bem com vocês? A tia Cintia voltou para ensinar uma brincadeira para vocês, já que hoje é sexta-feira e é dia da nossa aula divertida, não é mesmo? Então, a tia vai ensinar vocês a fazerem esse sapo pega-mosca, tá bom? Tia Cintia usou papel e um lacinho, ó, para ser minha mosquinha, tá? Barbante também eu usei, mas a tia vai também dar sugestões de como vocês podem adaptar essa atividade para vocês fazerem aí em casa, combinado? E é bem facinho brincar, ó, é só tentar pegar a mosquinha, ó, e com essa brincadeira vocês vão treinando também a coordenação motora e fazer aí em casa, combinado? Então, ó, vocês vão precisar de papel, tá? Esse papel que a tia Cintia usou, ele é um pouco grossinho, tá? Ele é de 180 gramas, mas vocês podem usar papelão, pode usar papel cartão, pode usar EVA, tá bom? Tem vários materiais que vocês podem fazer aí em casa. Se for papelão, vocês podem usar a tinta guache para pintar, que vai ser bem divertido, não é mesmo? Bom, para fazer esse formato, a tia Cintia usou essa tampinha aqui, ó, de tapoer, tá bom? Tia Cintia colocou ela duas vezes, ó, tá? E recortou. É facinho, combinado? E, ó, com papel vermelho, vocês vão fazer a parte de dentro da boquinha, que também, ó, é a metade da tampinha, ó, bem facinho, tá? Vocês façam metade, o contorno da metade da tampa, para depois colar aqui, combinado? Aí, nós vamos usar cola, barbante e uma tesoura sem ponta, tá? E, e para fazer o olhinho dele, a tia usou canetinha preta e também uma tampa menor para fazer o olhinho, igual faz a cabecinha dele, vocês façam um olhinho também, tá? Colocando duas vezes a tampinha, que dá certo, combinado? Então, vamos lá. Ah, já tia esqueceu, ó, tia fez também uma tirinha, que é onde prende a mãozinha, tá? Essa tirinha vocês vão conseguir facinho com o retalho do papel, tá? Que depois que vocês recortarem, vai sobrar. Então, dá para aproveitar, tá bom? Então, vamos começar, ó. Depois que vocês riscaram, né, o molde, recortaram, vocês vão dobrar ao meio, ó. Vai medir, tá bom? E aí, ele vai ficar assim, tá? E aí, nós vamos fazer, vai chegar a hora de fazer a tirinha. A tirinha, nós vamos colocar na parte de cima, ó. Aqui na parte de cima, ó. Só medir, dobrar a tirinha aqui, ó. E colar a pontinha aqui dentro, tá bom? Ó. A tia vai colar para vocês. Rapidinho. Pronto. Agora, é só segurar um pouquinho, que já cola, tá bom? Deixa eu te acertar aqui, senão vai ficar pronto. Pronto. Acertei. Agora, nós vamos colar o olhinho. Então, vocês recortem, né, façam o olhinho e vamos passar a cola. Quem quiser fazer o olhinho de outra cor também, pode, vai ficar legal. Quem tiver algum papelzinho estampado em casa, igual esse que a tia Cintia tinha aqui para fazer, ó, deste modelinho assim, ó, também pode fazer, ó. Fica bem legal, tá bom? Mas, como a tia Cintia só tinha um, né, não consegui fazer outro na hora do vídeo para vocês. Então, ó, ficou o rostinho dele assim, tá bom? Terminou? Nessa parte aqui de baixo, nós vamos colar a linguinha dele, tá? Parte de dentro da boquinha, combinado? Só que antes, a tia Cintia lembrou, ó, nós vamos fazer a mosquinha, tá bom? Dessa aqui a tia Cintia fez com barbante, mas vocês podem utilizar lã também, ou fazer uma bolinha de papel e amarrar o barbante ou a lã em casa, tá? E para fazer essa parte fofinha aqui, ó, vocês vão pegar um pedaço de barbante, ó, e aí vocês vão dar várias voltas, ó, tá vendo? Ele fica assim, ó. E aí é só cortar as laterais dele aqui, ó. E pronto. Aí vocês amarram o barbante aqui e ele fica presinho, tá bom? A tia já deixou amarrado para adiantar. Então, vamos colar. Primeiro cola o barbante aqui, essa pontinha, vocês vão colar aqui, tá? Para ser mais rápido aqui no vídeo, a tia vai colocar um pedacinho de fita crepe, tá? Só para adiantar aqui, ó, a tia colou com um pedacinho de fita crepe e agora a tia vai colocar a parte vermelha, tá? Vou passar a cola para colar. E aí vocês não esqueçam de mandar uma foto para a tia Cintia, de vocês brincando, tá bom? Um vídeo. Eu quero ver quem vai conseguir pegar a mosquinha, quem vai ajudar o sapinho a pegar a mosquinha. Agora a tia vai colar e já mostra para vocês, ó. Vai ficar assim, tá bom? Por isso que cola o barbantinho ou a lãzinha primeiro, tá bom? Porque ela fica escondida assim, ó, e fica bonito. E o sapinho já está pronto, ó, para vocês brincarem. Aí é só encaixar a mão aqui, ó, naquela tirinha de papel que a tia Cintia mostrou, né, fazendo, ó. E, ó, comeu! Mais uma vez. Olha, que legal! Vocês gostaram da brincadeira? Gostaram? Ai, que legal! A tia Cintia fica feliz. Então, quero ver vocês se divertindo bastante no final de semana aí. Combinado? Brinca muito com a mamãe, com o papai, quem tem irmãozinho, irmãzinha, tá bom? Quem mora perto da prima e do primo, também vai ser, ó, bem legal brincar. Combinado? Um super beijo para vocês. A tia Cintia está morrendo de saudade. E bom final de semana. Segunda-feira a tia Cintia está de volta com mais atividades. Combinado? Tchau, tchau!